Mano, no episódio de hoje, os ninjas espaciais do mal capturaram a Christina Kuroda, e o Joshua Byrne tenta salvá-la em uma batalha de bens. Vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse episódio agora. Já imaginou você ganhar dinheiro apenas postando trechos de anime aqui no YouTube ou no TikTok, tendo o mínimo de trabalho possível, porém ganhando muito dinheiro? E é exatamente isso que te ensino no ebook Monetizando Animes. Lá além de aprender isso que te falei, você também aprenderá como editar um episódio de anime pra postar em seu canal e ser aprovado quando bater as metas de monetização. Não perca tempo, pois ainda tá em valor de estreia muito barato, mas pode subir. Mas tudo começa com o Joshua falando que eles vão começar pelas filmagens da batalha, e o diretor não teve muito o que falar. Onde do nada, o Joshua fala que tá sentindo que vai ser indicado como o melhor ator esse ano. Mas então é cortado pra Débora, falando pra Cris que mudaram a ordem das filmagens, e que ela vai ter que ir agora. Joshua, deixa a gente à beira de um ataque. Melhor se trocar. E rapidinho. Ah, tá. Eu posso fazer isso. Ah, mas e os meninos? Mas do nada é cortado pro sorriso do Akia. O Joshua se senta pra dar uma relaxada, onde ele pergunta quem é ele. E o Akia fala que é capitão do Sunbat United e fala pra ele não fingir que nunca ouviu falar dele. Mas o Joshua fala que nunca ouviu. E o Akia fica pé da vida falando que mandou vários e-mails dizendo que deixaria ele entrar pro seu time. Que seja, por que eu iria querer me juntar a um time de quinta categoria como o seu? Você não sabe do que tá falando. Desde que eu assumi o time, eu me tornei uma celebridade por minhas realizações. É por isso que desviei do caminho pra te encontrar pessoalmente. Escuta, garoto. Segredo dos bastidores. Uma boa carreira se resume a manter os fãs felizes. Eu sou uma estrela mundialmente famosa. Consegue imaginar o que aconteceria se eu me juntasse a um timinho sem nome? Pessoas imploram pra jogar no meu time. Eu vou te dar mais uma chance. E você que... Tá achando que aqui é a casa da mãe de Juana, é? Mas então é cortado pro Kit, que foi procurar o Raul. Onde o Raul pergunta quem é ele. Deixando o Kit sem acreditar que ele já esqueceu. Mas voltando pro Joshua, ele fala que já vão voltar com as filmagens. Então vemos o Valt e os outros. Onde Chefão fala que quando ele derrotar um dos cinco gigantes, o mundo saberá o seu nome. Já o Kuzá sonha com Hollywood. O Akia? O seu nome não estava na lista. Eu tava aqui pela vizinhança. Aí pensei em dar uma passada pra alegrar o dia de vocês. Duvido! Você tá aqui numa missão desesperada de recrutamento. Com certeza! Tá de olho no Joshua, não tá? Ah, ótimo. O quê? Isso é verdade! Bom, vocês conhecem os boatos sobre os cinco gigantes. Isso seria uma oportunidade de provar que é verdade. Essa é a proprietária do BC Sol. É a Cris. Obrigada por me chamar. Ah, o prazer é todo meu. Bem-vinda à filmagem. Ah, é muita gentileza. Desculpa, que papel ela vai fazer? Da chefe das ninjas espaciais. Acabem com cada um deles! Isso tá muito errado. Querem saber o que eu acho? Vamos deixar essa coisa de vilã pra lá. Uma princesa combina muito mais com você. Hã? Eu sei do que eu tô falando. Débora, troca de figurino. Mas voltando pro Kit, ele fala que ninguém nunca venceu o Joshua por eclosão. E Raul fala que tem um motivo pela defesa dele ser muito sólida. Onde ele fala que o Kit entenderá depois. Mas então o Joshua Byrne fala que eles vão começar a festa. O diretor grita ação. Então vemos que até o Hanami faz parte das filmagens falando que a Cris foi capturada pelos ninjas malignos. Joshua Byrne! Oh, salve-me! Eu não fazia ideia de que ela era tão boa atriz. E é uma das protagonistas também. Ai, nossa! Esse é oficialmente o meu novo filme preferido. Esses criminosos me capturaram! Você não vem me resgatar? Agora! Um dos vilões entra para desafiar o nosso herói! Será que alguém perdeu a deixa? Vocês três perderam! Ninguém mais lê o roteiro, não? Fui mal. Esse é o melhor dia de todos ou não? Com certeza é o melhor! Não há espetáculo? Ah! Como o mundo dos espetáculos! Mas então o Joshua fala que amou o estilo do Kuzah. E fala que seu primeiro adversário será ele. Fazendo o Kuzah comemorar. Já o Joshua fala para o diretor para começarem. Onde vemos a coitada da Cris implorando por ajuda. E o Hanami fala que só tem uma pessoa nesse mundo que pode salvar a princesa Cristina. Onde o Joshua fala que a cavalaria chegou. Se você quiser libertá-la vai ter que me derrotar em uma batalha! Você que está pedindo, seu mané espacial. Eu e o Genius vamos te explodir para a órbita! Na hora do show! Nossa! Olha isso! Cara, isso é tão legal! Vai por mim! O baixinho não tem a menor chance! Só dá para saber se tentar. O Genius é tipo defesa. Com o modo ultra-ataque, acho que eu posso acabar rápido com ele. Mas então o Joshua joga seu lançador para cima, assustando geral. Então a contagem começa. E ambos os players giram seus bays. Onde os dois bays vão em direção ao centro da arena. Resultando em uma colisão épica. Que faz simplesmente um bays sair voando pelo espaço. E vemos que esse bays é simplesmente o Blast Genius do Joshua Byrne. Mandou bem, parceiro! Tá zoando? Ele nocauteou mesmo um membro dos cinco gigantes! É o Cognite com o lançamento para fora da arena! Uau! Isso é incrível! Eu ganhei? Como ele foi tão fácil assim? Tinge espacial, sempre com seus truques sujos! Uza! Você não pode perder o foco! Hã? Joshua! Depressa! Me salva! Não posso desistir agora! Ela tá em perigo! Eu fiz uma promessa depois da última vez. Proteger aqueles que precisam, não importa como! Você! A justiça não vai tardar! Mas então a segunda batalha é anunciada. E o Kuzá percebe que essa é a grande chance dele de vencer um dos cinco gigantes. Mas então o Joshua joga seu lançador para cima novamente. A contagem começa. E ambos os players giram seus bays. Onde dessa vez o Blast Genius chega no centro da arena primeiro. Kuzá usa o seu lançamento especial. Desferindo diversos ataques no bays adversário. Não tá nem fazendo cócegas! Hã? Não mesmo! Isso é porque ele é um dos bays mais estáveis que existem. Precisa de muito mais que força bruta para fazer ele cambalear. De novo! Tela ciclônica! Hora de acabar com isso! Contra-ataque ciclônico! Vitória por inclusão de Blast Genius! Joshua Burns vence a partida! Mas tem no tapete vermelho! Eu ainda não terminei! Mas mano, se você quer ver a continuação desse episódio, basta se inscrever aqui no canal, pois no próximo vídeo eu trago a continuação para vocês. E mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra Beyblade. Simples assim. Três de vocês que comentarem a palavra Beyblade vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente Beyblade e boa sorte! E mano, caso queira assistir ao vídeo onde eu te mostro o episódio em que o Valtriek do mal enfrenta o Valtriek do Valt, pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo onde eu te mostro o episódio em que vemos que o Free Criança já humilhava geral. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Mas dito isso, até a próxima!